Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando, né meu parça? Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Like Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história da Tibia! Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época! Itens lendários! Drope um item de voz do Like Retro e venda por fãs, cotias e dinheiro! Cris só conta agora! LikeRetro.com.br E vencer o Tibiano Raiz! FUDEU DE VEI! Puta, tem carrito, viado! Dá uma volta pelo outro lado! Não morreu já, não morreu! Bata no sul aí, vai que morre! Só morreu já, caralho! Não, não morreu! Ai, meu Deus do céu! Ah, é engraçado demais, vei! Na moral, vei! Tem como não rir não, vei! Puta, esses caras tão de sacanagem Ai, esses malucos Puta, nem fuderam, mano Os caras fez carreto em um minuto Caralho, é os bravos, velho Caralho, que os malditos, velho Na moral, velho Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Tiba Blackjack Aposto suas Coins e ganhe muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito as Tiba Coins Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game E muito mais Conheça também Sportbet Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Para você que está procurando o serviço para a nova Quest Primal Ordeal Apresenta o time de serviço do Mat Show Com mais de 800 serviços de Soul War feitos em todo o Tiba E agora com a nova Quest Primal Ordeal Tá esperando o que? Garanta já seu novo item BIS Contato logo abaixo via WhatsApp ou Instagram Tip Blackjack está com uma novidade Quem fizer cadastro com o meu link agora Vai ganhar um especial key e um ticket de loteria Mas só vai ser ativo quando fizerem a primeira aposta Então tem que colocar pelo menos um TC na conta E os 20 primeiros que se cadastraram pelo link da ursinha agora Estarão ganhando 10 TC da ursinha assim que fizerem a primeira aposta de um TC Então bora lá, não perca tempo O link está na descrição Niiiite Do you know when that Frongal Skarlo died? When Daddy W.E. So what do we say? What do we say? What do we say? What, right? FATIMA CARAN! Wait, did someone bring chameleon runes? Yes Ok, ok Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Léo, Léo PLEASE, FALM O que eu vou fazer? 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 Bate, bate Stop, PLEASE Oh my god Oh my god, I got the chest plate Let's fucking go Yes Wait Wait, I need a rune I need a rune Aye Let's go Baby, come Oh lordy Está bien, está bien Cúralo, papito Gordo, gordo, gordo Cúralo, gordo Hey gordo, gordo Cúralo, gordo Rápido marico, me muero yo también No, se murió marico No, se amano gordo Se murieron los dos? Los tres? Que pasa? Masacre intensa? No, que gordo, gordo Y mireaste? Sabia, no? Hmm, se te come a monitor Uh Moje Ay, ay, eu vou mojar também Ay, se te come a monitor Por que? No, no, no conheiro Estou vindo Ay, é foda É f... Fala mano, bom arranjo pra cê, hein? Ah, filhos da puta fizeram a trema pra mim E abriu ninguém, hein? Eu cheguei essa treca também aqui, hein, senhora? Solado! Solado! Solado, solado vai em mim! Solado! Lixo! E aí, cara? Porra, cara! Foi mal aí, tio! Achei que ia bater menos, mano! Vamos ver a f... Meu Deus! Meu Deus! É isso. Cara, quatro silver, quatro gold, a silver. Ah! Mano, o que que tu fez? As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt the way. Because you're trying to stay strong and fake a smile until I love away. But I know it's too long, it hurts to watch your face. I'm going to the south-direction. I'm going to the north-direction. I'm going to the right. 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 Look at that. Look at that. You should be cold out. You know? You know? I'm a dicker to you. And I'm twisted to you. I've been getting with the evil. I've been coming back from more. Even when I've been screwed. Dolls full of pins. I've been trying to get through. I've got issues in my head. I like you in my bed. But you keep me on red. And that's all. Everything is like... My foot is very expensive. And I play dead. And I stay 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 dead. And I'll sell a foot very expensive. You can't kill me again. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.